Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não vai bater em nada, minha filha. Isso! É inteligente em pessoas. Que burrico! Olha que ventinho gostoso! Atin! Isso é uma bichona! Ah! 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 Essa casa da minha mãe A minha mãe é a Super Batgirl É mesmo? É! Foda-se Eita, a luz da minha casa Ou o que parecia ser Oi Ah, terremoto Oi Eu quero sentar Agora já tô sentado, tô que se foda Foda-se 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 Ninja Cuxa-chang O que? O que? Pô, você é tão ruim Eu queria dar até o pé Ninja Chupa a chigleta na boca Oi Oi Ai, que delícia Vou bater uma Listo Deixa a bolinha Chega mais perto Fê, também Chega mais perto Vão um pouquinho pra lá Não, pra trás, porra Vai pra trás Pra trás Isso Agora dá um beijinho Não Tô falando pro Paraná inteiro Pro Brasil inteiro Pro mundo inteiro Isto é a maior putaria 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 Ah, vinha Ele tá triste Vai consolar o seu parceiro Ele tá triste Vai lá Olha aqui, picão Hum, delícia de pico Vai lá Dá um beijinho Isso Vai lá Porrada Ele tá irritado Nossa Olha A bolinha caiu aqui E o caracol caiu aqui também Ah, meu pé Olha com o meu pé Eu descobri que não tenho peste Ah, meu pé Olha uma bolinha! Queimei! Queimei! Olha a bolinha! Olha! Essa coisa verde é a bolinha do Tobias! Se fodeu também! Minha mãe vai te xingar! Na o que? Olha! Olha! Tobias, despeios! ... Olha! Assim! É a bolinha! É? É! Oh! Não vou subir de novo no TVH! Não vou subir de novo no TVH! Não vou subir de novo no TVH! O que? Só quer bater de TVH no meio, mano! Está bem legal! Chega de bater! Tupias! O que é? Larga esse toddy! Coloca! Esse toddy é meu! Desculpa! Pois! É esquerda! É o bicho é o mesmo, hein, doido! Então vomita tudo o que você tomou, já! O que? O que? O que? O que? Água! Não mais que água! Hahaha! Hahaha! Eu dou risada, faz terremoto! Você está gastando as títulos na parede! Vai gastar títulos na sua casa! Isso! Faz isso aí mesmo! É! Vamos! Nossa! É a bola do Tobias! Alvinho! Alvinho! Olha! Títulos! Te desafio fazer uma coisa Alvinho! Olha o Alvinho! Cai-se que tá na mão, parece um pedreiro! Hahaha! É isso aí? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Alvinho! Ó, dá um chute Apenas no ele do Tobias Faz isso que ele desmonta 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 até o prego no rabo Sai de perto de mim Ele é pelota Olha o treino A verde A verde mesmo Ai meu deus, sai daqui Opa, é isso Ai ai, ó Ali, pronto, agora errou, vai pra lá Isso Olha que bonita, até A gente não, a régua Régua, que régua? A régua e a régua Ai que bom, então não tem problema Mostra, senhoras Você Não, tá louco Vai, Tobias Vem, rapaz Vai Tô, tia, tia Tô, 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 tia Eu quero ir da roça Tô, tia Tô, tia 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 Mano, já tá boa, você não acha? Tia Tia cê que sabe então tá, pode apertar o botão eu vou apertar o botão quem vai apertar o botão? eu vou apertar o botão mas que botão? vai, eu vou apertar o botão mas que botão? vou abrir que se foda vou apertar o botão ah, o botão só que vou apertar